A gente vai mostrar duas músicas nossas, composição nossas, e eu quero que vocês façam o seguinte, vocês vão escutar, a gente vai tocar uma, e aí você pega essa música, envia para o artista que você acha que deveria gravar essa música comigo, fazer um feat comigo. Mas manda muito, manda muito, pode ser que você acredita. Depois vai tocar a segunda música e você manda muito, manda muito para esse artista que você acha que ele deve fazer feat comigo da segunda música, então da primeira e da segunda música. Se liga na música. Aconteceu de repente, sabe quando ninguém entende, foi Deus quem uniu a gente, eu já não acreditava no amor, e você chegou.